E aí, Curubira! Tudo bem com vocês, meus amores? Tô sumida do YouTube por uma série de fatores, mas é coisa boa e vocês já já vão ficar sabendo. Gente, vocês não têm ideia, noção, o que é ficar sem sofá e sem mesa. Eu praticamente fiquei mais de um mês sem sofá e sem mesa. Olha que delícia, quando você entra na minha casa, você é recebida pela Nira, pela Tandara. Tandara arrasando aí, a mãe ajudando a limpar. Então, gente, tô devagarzinho, tô colocando o pombal em ordem. Olha que gracinha que tá ficando o apartamento. Tentei trazer bastante planta, porque é uma coisa que eu gosto muito, esse espelho aí pra quebrar o mal-olhado. As inimigas, quando entrarem, o espelho já vai trincar, deixar toda a maldade delas ali na porta. A louca! E tô apaixonada. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse sofrer tanto sem mesa e sem o sofá. Vamos lá. O sofá não é igualito, olha lá, foto não. É igualzinho aquilo que a gente viu na foto, mas dá pro gasto, né? A mesa, eu comprei a mesa achando que vinha as cadeiras, só vinha a mesa e vinha tudo separado, tudo desmontado. Gente, não se compra mais nada como antigamente. Mas, enfim, pra subir esses troços aqui pra cima foi babado. Tive que dar 150 conto pros caras, porque senão, coitados, quinto andar, né? Não deu pra subir no elevador. Mas está feito, pelo menos a sala está pronta. Graças a Deus!